Olá, boa tarde. Eu estou aqui hoje no CEL, Centro de Artes e Esportes Unificado, um equipamento público que foi construído com recursos do MINC, o Ministério da Cultura, durante o governo Dilma. Esse equipamento é um equipamento para centralizar uma série de políticas públicas, de cultura, de esportes, né? E, na verdade, ele acabou sendo ocupado atualmente pelo Poço de Saúde do Jardim Florence, em função da interdição do espaço do prédio onde ficava o Poço de Saúde, muito precário, foi interditado, e o Poço de Saúde acabou sendo improvisado aqui no CEL. Uma situação que é ruim para a saúde, porque não é o local mais adequado para o funcionamento do Poço de Saúde, não foi construído para isso. Uma situação ruim também para a cultura, né? Porque são tão poucos equipamentos na cidade de Campinas, um dos poucos que poderia estar sendo usado para essa finalidade, acaba sendo usado para outro, né? Então, um debate que a gente precisa fazer na cidade de Campinas é esse debate sobre os equipamentos da Secretaria de Cultura, para que ela possa realmente assumir esses equipamentos, para desenvolver, de fato, uma política pública de cultura nesses espaços. Legenda Adriana Zanotto